Chá de cavalinha, para que serve e como fazer? A cavalinha é uma planta medicinal da espécie XL1 Arvence, muito utilizada como remédio caseiro para combater a retenção de líquidos, ajudar no emagrecimento ou fortalecer os ossos. Além disso, devido a sua ação anti-inflamatória e diurética, a cavalinha pode ser usada para auxiliar o tratamento de pedronzins e infecções urinárias. O chá de cavalinha, preparado com talo seco, é a forma mais utilizada para consumir a planta e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e algumas farmácias de manipulação. Outra forma de usar a cavalinha é na forma de cápsulas. Embora tenha diversos benefícios para a saúde, o uso da cavalinha também pode causar vários efeitos colaterais, principalmente quando a planta é consumida em quantidade excessiva ou por mais de uma semana, incluindo dor de cabeça forte ou pancreatite. Por isso, seu uso deve ser sempre feito com orientação de um médico ou profissional de saúde com experiência no uso de plantas medicinais. Para que serve? A cavalinha possui ação diurética, anti-inflamatória, antioxidante, antimicrobiana, cicatrizante e remineralizante, podendo ser utilizada para diversos fins. As principais indicações da cavalinha são 1. Combater a retenção de líquidos A cavalinha possui efeito diurético devido às grandes quantidades de flavonoides, como quercetina e epigemina, compostos fenólicos como ácido cafeicinâmico e sais minerais, que agem aumentando a produção e a eliminação de líquidos através da urina, combatendo o inchaço e a retenção de líquidos. Um estudo realizado mostra que tomar uma dose diária de 900mg de extrato seco de cavalinha em forma de cápsula tem um efeito diurético mais potente do que um remédio de efeito farmácia como a hidroclorotiazida, por exemplo. No entanto, ainda são necessários mais estudos para comprovar esse efeito. 2. Ajudar a emagrecer A cavalinha ajuda a emagrecer, pois possui na sua composição substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, desintoxicantes e diuréticas, como os flavonoides e o ácido cafeico, que aumentam a queima de gordura localizada e ajudam a eliminar líquidos que podem causar excesso de peso. Além disso, o ácido cafeico da cavalinha tem efeito termogênico, o que ajuda a aumentar o metabolismo e a queima de gordura, contribuindo para o emagrecimento. 3. Combater a infecção urinária Por ter ação diurética, a cavalinha pode ser útil no combate à infecção urinária e outros problemas urinários e renais, como cistite e nefrite. Isto porque, ao estimular a eliminação da urina, essa planta estimula também a eliminação de bactérias do trato urinário que causam essas doenças. 4. Diminuir a pressão arterial A cavalinha ajuda a diminuir a pressão arterial devido à sua ação diurética, que aumenta a eliminação de líquidos do corpo. Isso faz com que o volume de líquidos nos vasos sanguíneos diminua, reduzindo também o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue e, consequentemente, diminuindo a pressão arterial. 5. Manter a saúde dos ossos A cavalinha é rica em minerais como cálcio, fósforo e magnésio, que são os minerais fundamentais para fortalecer, aumentar a resistência e manter a saúde dos ossos. Além disso, alguns estudos feitos em laboratório mostram que a cavalinha pode inibir a degradação dos ossos e estimular a formação e a regeneração de células ósseas, prevenindo o desenvolvimento de doenças como osteoporose e osteopenia ou raquitismo. Outros estudos mostram que, devido ao alto teor de sílica na sua composição, a cavalinha ajuda a melhorar a formação e a densidade e a consistência dos ossos e das cartilagens, além de aumentar a síntese de colágeno e melhorar a absorção de cálcio pelos ossos. 6. Melhorar o aspecto das unhas e da pele A silícia, presente na cavalinha, reduz a fragilidade e a formação de ondulações nas unhas, além de melhorar a hidratação, endurecer e fortalecer, ajudando a melhorar o aspecto e crescimento das unhas. Além disso, a cavalinha tem ação adstringente, anti-inflamatória e antioxidante, contribuindo para melhorar a qualidade da pele, pois combate os radicais livres, que causam danos nas células e podem causar envelhecimento precoce, além de reduzir a oleosidade da pele, combatendo e prevenindo o aparecimento de acne. 7. Eliminar fungos e bactérias Alguns estudos mostram que a cavalinha possui óleos essenciais, como o timol e o sineol, que são capazes de eliminar fungos, principalmente os fungos da pele, como Candida SP e bactérias como Echerichia coli, que causa infecção urinária, Staphylococcus aureus, que causa infecções pulmonares de pele e ósseas. Entretanto, ainda são necessários estudos em humanos que comprovem este benefício. 8. Como fazer o chá de cavalinha O chá de cavalinha é a principal forma de consumo desta planta, feito com o talo seco, podendo ser utilizado como diurético para auxiliar no tratamento de infecções urinárias, ajudar a emagrecer ou combater a pressão alta. Ingredientes 1 colher de sopa do talo seco da cavalinha e 1 xícara de água fervente. Modo de preparo Coloque o talo seco da cavalinha na xícara de água fervente e deixar repousar por cerca de 5 a 10 minutos. Coar e beber até 2 xícaras por dia, de preferência após as principais refeições do dia. Este chá não deve ser utilizado por mais de uma semana seguida para evitar desidratação e eliminação de alguns minerais essenciais para o corpo. Outras formas de usar a cavalinha Além do chá, a cavalinha pode ser encontrada na forma de cápsulas de 100mg consumidas após o café da manhã e almoço, devendo ser sempre utilizada com orientação médica ou de um profissional de saúde com experiência em plantas medicinais. Outra forma de usar a cavalinha é fazer banho de assento e pode auxiliar no tratamento de infecções urinárias. Para fazer o banho de assento, basta colocar 3 punhados de talos secos na água do banho e permanecer mergulhado na água por 5 a 10 minutos. Possíveis efeitos colaterais A cavalinha é segura para a maioria dos adultos quando consumida por curto período de tempo, de até uma semana, ou conforme a orientação de um médico, nutricionista ou fitoterapeuta. No entanto, quando consumida em grande quantidade ou por muito tempo, pode causar perda de minerais importantes para o corpo, que pode resultar em diarreia, dor de cabeça forte, desidratação, perda de peso, pancreatite, alteração da frequência cardíaca e fraqueza muscular. Quem não deve usar? O consumo da cavalinha não é recomendado para grávidas e lactantes, bem como pessoas que possuem insuficiência cardíaca, pressão baixa e doenças nervais. O consumo da cavalinha não é recomendado para grávidas e lactantes, bem como pessoas que possuem insuficiência cardíaca, pressão baixa e doenças renais, por exemplo, devido a sua capacidade de diminuir a pressão arterial e de possuir forte efeito diurético. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.